Que a luz de Cristo brilhe, nos envolva em amor E que o seu poder nos venha proteger Que a luz de Cristo brilhe, nos envolva em amor E que o seu poder nos venha proteger Que a luz de Cristo brilhe, nos envolva em amor E que o seu poder nos venha proteger Que a luz de Cristo brilhe, nos envolva em amor E que o seu poder nos venha proteger Pra sempre, e sempre, e sempre Amém Amém Amém